O que você tem, Mimi? Você está bem? Você está se sentindo bem? Mimi? Que começou? Você está bem, Mimi? Você está com a cabeça grande? O que você tem, Mimi? Você está bem? Você está se sentindo bem? Você está doido? Você está doido, Mimi? Calma! Eu tenho remédio para a gente... Meu Deus, o que está acontecendo com você? Eu bati a cabeça! Você só bateu a cabeça, só isso? Você desmaiou? Mimi? Ai, levantou, está vivo, está vivo! Calma, eu devo ter algum remédio para isso por aqui, calma! Eu tenho remédio na minha mão! Qual é o remédio na sua mão? Meu Deus, Mimi! Não pode ser! Deixa eu ver isso! Não, não! Deixa eu ver isso, Mimi! Deixa eu ver isso, por favor! Deixa eu ver! Você está comendo sabão! Não come sabão, Mimi! Que é de doido! Para! Não come sabão! Meu Deus, calma! Deixa eu ver! Deixa eu ver isso aí na sua mão! Deixa eu ver isso aí! Não pode ser! Está nas suas costas também! Mimi, está nas suas costas também! Meu Deus, não pode ser! Deixa eu ver, me dá! Deixa eu ver! Deixa eu ver, Mimi! Deixa eu ver, Mimi! Deixa eu ver isso de perto! É a moeba! É a moeba! É a moeba, pirata! Eu não acredito! É pirata? É pirata essa moeba! Meu Deus! Eu não acredito, Mimi! Você está com a moeba pirata! Você sabe que isso causa alucinação? Pera, eu devo ter algum remédio aqui! Ó! Toma esse remédio aqui! Vai que funciona! Ai, é só! Meu Deus! Mimi! Piorou tudo! Piorou tudo! Não, Mimi! Calma! Não está lá, não! Está lá, não! Está lá, não! Calma! Sai daqui! Sai daqui! Agora! Ah, não! Ah, achou! Sai daqui! Está feia? Se não, eu vou comer, ó! Olha só! Você vai comer cocô! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Calma! Eu acho que eu tenho outro remédio aqui! Eu vou pegar outro remédio! Calma! Outro remédio! Outro remédio! Vou pegar paraquedas! Cadê você, Mimi? Está aqui embaixo! Está aqui! Está acampando! Está acampando! Está acampando! Meu Deus do céu! Calma! Pulei! Por que eu pulei? Por que você se dá na fogueira? Mas está esquentando meu bumbum! Ai, não acredito! Ó, toma esse remédio aqui agora! Toma esse remédio! Está acampando! Está acampando! Ai! Está esquentando o bumbum mesmo! Ai, acho que eu vou ficar queimou roida! Ai, toma esse remédio! Olha só! Que lindo! Está melhor? Você está se sentindo melhor? Ah, estou aí doida! Está se sentindo melhor? Está mesmo? Ah, cadê a minha moeda? Está atrás de você ainda! Meu Deus do céu! Tem uma moeda aí atrás! Não acredito! Não tem mais! Calma! Calma! Tem mais um remédio! Só mais um! Vem cá comigo! Vem comigo! Ai, vamos lá! Vou com você! Vou comigo! Vem comigo! Calma! Tomara que esse remédio dê certo! Senão a gente vai ter que partir para uma coisa mais pesada! Eu acho que... Como assim? Uma coisa muito mais pesada, Mimi! Calma! Olha o remédio! Uma coisa mais pesada? Olha o remédio! Caraca! Estou de peio! O que é isso? Não sei! Que feio! Ah! Muito bom! Você não gostou dos remédios, não? Eu quero a moeda! Eu não posso tirar essa moeda, Mimi! Eu quero! Calma! Não pode ser! Calma! Calma! Eu não quero! Meu Deus, eu vou ter que dar! Eu não acredito que eu vou... Mimi, a moeba que você tava não fazia bem pra você! Eu vou ter que te dar uma moeba do Razonde! Do Razonde! Uma moeba do Razonde! Do Razonde! Uma moeba do Razonde, Mimi! Uma moeba do Razonde! Você vai tomar banho na moeda! Olha o que deu! Vira o cocô! Ih, virou o cocô? E agora eu come! O que? Você tá comendo o cocô? Você comeu o cocô, meu Deus, e agora? Calma, Mimi, calma! Vamos desligar o chuveiro! Cadê a moeba do Razonde? Era pra ela te curar de tudo! Eu tô curado! Você tá curado? Você tá se sentindo bem? Tô me sentindo bem! Tá se sentindo bem mesmo? Muito bem! Que aconteceu? Mimi? Meu Deus, eu não acredito! Vou ter que dar mais uma moeba do Razonde pra ele! Vou ter que te dar uma moeba do Razonde! Uma moeba do Razonde! Uma moeba do Razonde! Toma uma moeba do Razonde, Mimi! Uma moeba do Razonde! Ai, 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 ai! Se sentindo melhor? Não, não sentindo melhor, não! A moeba do Razonde! Ah! Tô aqui! Marshmallow de uma moeba! Meu Deus, você tá fazendo marshmallow de uma moeba, Mimi? Sensacional! Sensacional! Você é doido, sabia? Olha que dor! Você ficou sem corpo! Ai! Ah, tá! Você vai fazer o que com a moeba do Razonde? Eu? É. Você não sabe? Não. Eu vou bater nesse porco. Você vai bater nesse porco? Ai, começou a chover em mim. Olha agora, eu vou pegar resfriado. Vai pegar resfriado, Mimim, coisa feia. Mas a chuva é passageira. Ah, tá. Olha, muito bom. Estão vendo, estão vendo. O que você vai fazer? Eu vou apenas pegar... Essas coisas aqui não. Você não vai pegar essas coisas não, Mimim. Calma. Não, isso aqui é para uma arma do raso de... Ah, para uma arma do raso de... Só que acontece, você joga aqui a uma arma do raso de... Aí depois você joga o granada. Aí você joga com a uma arma do raso de... Aqui, ó. Não! Mimim. Eu falei para ele não brincar com a amoeba. Ele brincou com a amoeba do raso de... Olha, eu nunca tenho. A amoeba. O que é, meu amor? É a moeba. Oi, filha! Ai, meu Deus! O que você quer? Eu tava ouvindo você falar a moeba. A moeba? Você sonhou com isso também? Não, eu só tava ouvindo você aqui sonhando aqui que nem doida aí. Você é maluco? Olha aqui, calma aí. Papai acha que agora tem que ir pra guerra, filha. Você vai fazer o quê? Tem que ir pra guerra. Você tem a moeba? Hã? Compa a moeba pra mim. Que é a moeba o quê? Sai pra lá. Que é a moeba? Tá assistindo aí, razonde? Meu, vou... Não. Dá pra lá. Não, volta aqui. O quê? A moeba, moeba. Você não vai me dar a moeba, não? Não, não vou te dar, não. E daí? Não vai me dar a moeba, né? Você não vai me dar a moeba, né? Eu vou ser ruim, tá feia. Você não vai me dar. É isso? É isso. Acertei agora. Ele não vai me dar a moeba. Ah, eu caí na árvore. Meu Deus. E agora? Ele não vai me dar a moeba? Eu acho a moeba. Eu sei onde deve ter a moeba. No esconderijo, o secreto do razonte. Lá vou eu. Eu sei que ele anda por aqui. A moeba. Cadê a moeba? Não tem a moeba. Não tem a moeba por aqui? O papai morreu. Eu não acredito. O papai morreu. Ele vai levar as moebas tudo com ele. É a hora da moeba. Eu vou matar. Assim não dá. Não dá pra viver sem a moeba. Não dá pra viver sem a moeba. E agora? Cadê? Sabe o que eu vou fazer? É a minha hora do suicídio. Vou comer cocô. Ah, remédio, remédio. Remédio é bom, remédio. E pandeide, pandeide. Não, pandeide não. Pandeide cura. Calma. Vou. Não posso viver no mundo sem a moeba. Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se já houveram gostado, dá seu like. Que o canal do Mimi, o Minguá, tá aí na descrição. Eu já tô te chamando tanto de mimi que eu já... Ué. Você tá com o Creeper na cabeça? Eu tô com o Creeper na cabeça. Também você foi explodido, né? Eu fui explodido pela maima do Razonde. Ah, já sei, já sei. Sabe o que? Eu vou na minha peça. Vai na sua peça? Tudo bom. Eu vou na minha peça.